Segunda-feira Num boteco chorando, se lastimando, amor terminado Mas não precisava chorar, pois eu disse que voltaria Para os seus braços, querida, só que eu me esqueci de falar qual o dia Segunda-feira fui no café lá do Pai Sandu Mas não te encontrei onde é que tu tava, onde tava tu Segunda-feira fui no café lá do Pai Sandu Mas não te encontrei onde é que tu tava, onde tava tu Encontrei o palhaço Peulim, que ficou contigo até de madrugada Pra não te ver infeliz, não se esqueceu de nenhuma piada Mas não precisava chorar, pois eu disse que voltaria Para os seus braços, querida, só que eu me esqueci de falar qual o dia Segunda-feira fui no café lá do Pai Sandu Mas não te encontrei onde é que tu tava, onde tava tu Segunda-feira fui no café lá do Pai Sandu Mas não te encontrei onde é que tu tava, onde tava tu Encontrei Joãozinho, o anão, que te viu no viado, tudo chato Chorando arrasada na força, medida a altura pra poder saltar Mas não precisava chorar, pois eu disse que voltaria Para os seus braços, querida, só que eu me esqueci de falar qual o dia Segunda-feira fui no café lá do Pai Sandu Mas não te encontrei onde é que tu tava, onde tava tu Segunda-feira fui no café lá do Pai Sandu Mas não te encontrei onde é que tu tava, onde tava tu Segunda-feira fui no café lá do Pai Sandu Mas não te encontrei onde é que tu tava, onde tava tu Segunda-feira fui no café lá do Pai Sandu